Olá, nesse vídeo vamos falar como será o final de Carmen em A Viagem, mas antes do vídeo não se esqueça se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve não esquece do like gente, que é muito importante, vamos ao vídeo Carmen sempre fala do seu grande amor que é a Donai, que era seu noivo e que desapareceu e ela sofre muito por não saber o que aconteceu com a Donai e sem entender o porquê ele abandonou ela Carmen estará trabalhando na locadora, porque agora Carmen virou sócia da locadora Otávio antes de morrer deixou no seu testamento que a parte dele da locadora ficaria para Carmen Carmen ficou muito feliz e grata pelo lindo gesto do Otávio e Carmen virou sócia da Diná e está trabalhando na locadora Dona Sininha descobre que o mascarado na verdade é a Donai e ela vai até a locadora para conversar com a Carmen e contar tudo para ela nisso Dona Sininha chega na locadora e diz Carmen preciso muito falar com você e nisso as duas saem para conversar Carmen e Dona Sininha estão conversando e Carmen diz para Dona Sininha eu não acredito no que a senhora está me falando a senhora tem certeza disso e Dona Sininha diz eu tenho certeza sim Carmen fica super nervosa e diz eu não acredito que ele é o Adonai o Adonai? o mascarado? e Dona Sininha diz é e Carmen diz não, não pode ser, isso é mentira não pode ser verdade e Dona Sininha diz pois é eu ouvi o seu Tibério e ele conversando lá na praça eu morri de pena dele e Carmen diz o que? pena? isso que eu estou sentindo é ódio a gente ia casar e ele fugiu ele sumiu Dona Sininha a senhora tem ideia de quanto eu sofri por causa dele? tem ideia? pior que isso esse homem fingindo ser meu amigo me danando esse tempo todo não, não vai ficar assim não não vai mesmo e Carmen fica super nervosa chorando, aflita e dizendo ele me paga Dona Sininha ele me paga a Sininha diz ai eu achei que te contando isso você ia dar pulos de alegrias mas não está soltando fogo pelas ventas e Carmen diz me desculpa Dona Sininha eu não posso explicar agora depois eu te explico e Carmen sai furiosa e Carmen após descobrir que o mascarado na verdade é a Donai ela fica muito triste muito chateada e desabafa com Lisa e mais tarde ela resolve ir até a casa do Donai para tirar satisfações com ele para entender o porquê que ele voltou com a máscara e enganou ela esse tempo todo Carmen chega na casa do Donai e diz eu queria saber eu gostaria de saber o porquê você fez isso comigo o porquê me responda Donai me responda me explique tudo isso e o mascarado fica fazendo gestos de como se não estivesse entendendo o que Carmen diz e Carmen diz ah vai dizer que você não está me entendendo a Donai sério é isso agora me explica porque você sumiu da minha vida sem me dar nenhuma explicação porque nós íamos casar meu Deus a gente se amava e você sumiu desapareceu quer dizer eu te amava né agora eu estou vendo que eu não significava nada para você pelo menos me responda uma coisa Donai porquê porquê você fez isso comigo eu quero saber eu exijo eu preciso saber que mal eu te fiz para receber um castigo desse me diga Donai me responda só de pensar o quanto eu sofri nossa e como eu sofria pensando que você estivesse morrido Donai mas lá no fundo do meu coração lá no fundo eu ainda tinha uma pequena esperança que você voltasse um dia Donai para mim e até isso você tirou de mim tirou essa esperança de mim você se aproximou de mim novamente fez eu ficar tua amiga fez eu confiar em você novamente eu te contei a minha vida toda Donai toda eu só queria que você me dissesse para quê para quê foi uma diversão para você me fala me responda fala você se divertiu muito e nisso a Donai põe a mão assim na boca da Carmen para que ela pare de falar e Carmen empurra a mão dele e diz sai daqui a Donai chega sai de perto de mim nisso a Donai vai até a estante pega um papel uma caneta escreve no papel assim Carmen eu queria ficar perto de você eu não queria ficar longe de você e eu queria sim que você soubesse a verdade nisso Carmen dá um tapa naquele papel que voa longe e diz é mentira é mentira sua Donai é outra mentira sua eu não acredito mais em nada do que você me diz para com essa palhaçada e fala fala Donai porque a Donai não fala ele só faz gestos e nisso Carmen fica super irritada e diz fala Donai fala para de fazer gestos e fala comigo Carmen pega o mascarado pelo colarinho chacoalha ele e diz fala agora comigo fala eu quero ouvir a tua voz Donai fala comigo Carmen está super transtornada e diz você tem que me dar ao menos uma explicação no mínimo você tem que ter a dignidade de me dar uma explicação uma explicação que eu mereço fale se você for homem e Carmen muito nervosa começa a dar uns tapas no mascarado e o mascarado faz um gesto assim como se ele não pudesse falar e Carmen fica mais irritada ainda e começa a derrubar as coisas a Donai vai então até a estante procura algo pega um jornal entrega nas mãos de Carmen Carmen pega o jornal lê começa a chorar e fica mais nervosa ainda e diz meu Deus do céu Donai eu não acredito nisso mas como como que isso aconteceu me explica Donai como que isso foi acontecer quando foi isso e como gente como que eu nunca soube isso e no jornal estava uma reportagem de um grave acidente que a Donai sofreu e Carmen chorando muito diz porque você nunca me procurou para me contar por que Donai por que e nisso a Donai faz um gesto de que ele não consegue mais falar e Carmen diz eu te amava tanto e você foi incapaz de confiar no meu amor Carmen continua e diz nada Donai nada podia destruir o amor que eu sentia por você agora sim eu estou vendo que você nunca me amou de verdade a Donai se aproxima toca na Carmen Carmen empurra ele dispare com isso você nunca me amou saia de perto de mim se você me amasse claro você teria confiado em mim teria confiado sim a Donai você nunca teria me deixado naquele desespero todo lógico você não me queria mais ao seu lado foi isso que aconteceu admita porque você poderia ter me dito ao menos me contado o que te impedir a Donai de me contar sobre o teu acidente me responda o que a Donai faz um sinal assim com as mãos de que tem algo de errado com o rosto dele e Carmen diz você sabe que eu iria amar você de qualquer jeito pare com isso a Donai e a Donai faz uns gestos de que se a Carmen visse o rosto dele ela não iria mais amar ele e Carmen diz a Donai como que eu não ia mais te querer é isso que você está querendo me dizer que ótimo que maravilha agora você me diz que eu não ia mais te querer agora você joga a culpa toda em cima de mim você me diz que eu não ia mais te querer não seu Donai porque foi você que não me quis mais é foi você que me deixou que me largou que me abandonou Carmen vai para sair mascarado segura a Carmen Carmen olha para ele diz me larga Donai chega me larga e a Donai faz sinal para que ela espere e a Carmen diz o que é que você quer agora e a Donai faz um gesto assim perguntando para a Carmen se ela ainda ama ele se ela ainda sente algo por ele e Carmen diz o que que você está me perguntando ah para Donai olha o que eu estou repetindo aqui direto que deu uma imbecil para você que eu sempre te amei que eu sempre te amei eu falei isso quantas vezes que eu sempre amei você o meu a Donai era diferente de você isso sim o meu a Donai não era assim como você não não mesmo porque o meu a Donai nunca foi um covarde que se esconde atrás de uma máscara nisso a Donai tira a máscara e revela o seu rosto todo deformado Carmen olha se apavora se desespera e sai correndo e a Donai fica muito triste Carmen fica apavorada ao ver o rosto do Donai e fica desesperada após isso a Donai resolve ir embora da vila e todos da vila se voltam contra Carmen dizendo que a culpa do mascarado querer ir embora da vila é toda da Carmen lisa lisa vai até a casa do mascarado conversa com ele explica como a Carmen se sentiu ao ver o rosto dele e convence o mascarado a não ir embora e todos ficam muito felizes com a decisão do mascarado de continuar na vila depois Carmen vai até a casa do mascarado para conversar com ele e diz que se apavorou sim ao ver o rosto do homem que ama desfigurado mas que ela ainda ama ele que ela vai ajudar ele e que ela quer ficar com ele sim e que ela vai ajudar ele e não vai mais deixar ele fugir de novo e que ele nunca mais vai sair da vida dela Carmen consegue uma fonodióloga para ajudar o mascarado a voltar a falar e também consegue um cirurgião plástico Adonai vai ao médico e o cirurgião diz que vai precisar de vários procedimentos de várias cirurgias para o rosto dele ir voltando ao normal e que vai demorar um certo tempo o mascarado concorda em fazer as cirurgias plásticas fica um tempo no hospital passa por várias cirurgias e Carmen fica ao lado dele o tempo todo Tiberio vai até o hospital para visitar Adonai e diz para Adonai Adonai eu não estou te entendendo me desculpe mas eu não estou entendendo e Adonai faz uns gestos e se o Tiberio diz ah deixa eu entender você Adonai não quer mais ser o Adonai quer voltar a ser o que era antes que isso Adonai você quer abandonar tudo não quer ter uma nova vida mas poxa Adonai como que pode isso que loucura mas e o tratamento seu e as plásticas Adonai que você fez e Adonai faz um gesto que não quer mais e seu Tiberio diz ah você não quer não quer ter um novo rosto Adonai mas Adonai olha me escute e a Carmen e a Carmen como que ela vai ficar ela ama você e o Mascarado vai e pega um papel para escrever seu Tiberio diz que isso que isso vai escrever e nisso o Mascarado vai escrevendo seu Tiberio vai lendo eu quero ir para longe eu quero ir embora daqui e só só eu vou saber o seu paradeiro é isso que você quer Adonai mas Adonai espere e a casa e a sua casa Adonai e Adonai faz um sinal que ele vai deixar a casa para as crianças e se eu Tiberio diz é isso Adonai que você quer mas que loucura que você está fazendo Adonai um, dois, três não é loucura eu já entendi sim o que você quer meu amigo eu já te entendi nisso o Mascarado faz um gesto assim que ele não quer ficar longe dos aplausos seu Tiberio diz ah você não quer ficar longe dos aplausos não quer ficar longe da magia e do mistério que envolvia o Mascarado né é isso e seu Tiberio diz muito bem se é essa sua vontade meu amigo vai ser assim mais tarde Carmen vai até o hospital para visitar o Adonai e não encontra ele e se ela olha dentro do armário está vazio não tem nada ela olha para a mesinha que está ao lado da cama e vê que tem um bilhete com o nome dela ela pega aquele bid um, dois, três Carmen pega o bilhete lê e chora nisso Carmen está indo para a locadora muito triste e Bia pergunta o que aconteceu Carmen por que você está chorando e Carmen diz o Adonai o Adonai foi embora para sempre ele me abandonou ele foi embora e Bia diz mas vocês iam casar Carmen e Carmen chorando desculpa Bia não quero falar sobre isso e Carmen vai para a locadora Bia depois vai lá para tentar animar ela Igor também vai lá para tentar animar Carmen conversar e Carmen fica muito triste Igor fica o tempo todo apoiando ela dizendo que para ela fica feliz seu Tibério também dona Sininha ficam todos dando maior apoio para Carmen tempos depois Carmen e Igor começam a se envolver e os dois se apaixonam Carmen e Igor se casam no último capítulo da novela eles vão viajar e ficam meses fora e quando eles voltam eles vão visitar a Lisa e o Theo e Carmen está grávida e o Theo diz tomara que seja uma menina hein Carmen porque acabara de nascer o filho do Theo e da Lisa e é um menininho e Carmen diz é uma menina e Theo diz que bom já escolheram o nome e nisso Carmen diz um nome não poderia ser outro o nome é Dinah e Carmen faz uma linda homenagem para Dinah dando o nome de Dinah para sua filha e esse foi o final da Carmen em A Viagem o que vocês acharam hein comentem aí não esqueça se estiver gostando do conteúdo do canal se inscreve gente não esquece do joinha clique no like muito obrigada e fiquem com Deus Tchau Tchau